Três homens são suspeitos do crime, dentre eles, Donaldo Teixeira Lopes, capturado no fim de semana, e o irmão dele, Ironildo Teixeira Lopes, mais conhecido como Tarzan, que se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado. De acordo com a polícia, existem pelo menos 20 queixas de moradores da região registradas contra o trio suspeito. Na maioria das ocorrências, por roubo de gado e por ameaças. Uma das hipóteses do crime seriam denúncias que a vítima fez contra os suspeitos, alegando roubos de gado em fazendas da região. A polícia investiga ainda uma possível rixa entre familiares dos acusados e da vítima. Eles teriam vingado a morte de um irmão deles e que a vítima, o Eliander, seria irmão de um desses autores contra o irmão dele, que um crime que ocorreu há 20 anos atrás. Os dois irmãos e o terceiro suspeito estão presos preventivamente na delegacia de Parintins.